Olá investidores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Vamos lá falar sobre o Banco Inter, análise gráfica predominante durante os finais de semana para alguns dos vídeos que eu lanço aqui para vocês. Por enquanto eu vou dar uma sossegada, análise fundamentalista, já que o momento é muito mais emocional do que ainda estrutural, fundamento. As empresas estão deixando de produzir, mas não porque aconteceu algum movimento disruptivo na sua tecnologia, na sua produção, simplesmente porque estamos todos em casa. Então, pausou os fundamentos, mas não pausaram os comportamentos, os especuladores e investidores. Bom, o que eu tenho para trazer aqui para vocês em relação à análise gráfica? O Banco Inter chegou até o seu principal suporte, ponto destacado nos vídeos anteriores, dessa faixa de preço R$6,15. Tocou ali, fez uma violinadinha um pouquinho abaixo e já praticamente subiu 100%, para quase R$12 aqui. Pois bem, quem que eu tenho de importante ou quais faixas de preço são importantes para mim? R$9,99, tá certo? De cima para baixo já é suporte, como foi na quinta-feira, tá certo? E depois R$7,50, tá? O que eu, Bruno Mazzoni, entendo, tá? Como 99% dos ativos da Bolsa. Ops, vou ficar pronto aqui um vídeo para vocês, certo? Eu acredito em uma lateralização mais amena na volatilidade, tá certo? Porém, queda, né? Uma lateralização de... não posso falar lateralização de caíra, né? Mas uma tendência de baixa branda, tá certo? E aqui eu tenho um super canal de alta, perdão, de baixa. Liguei os dois pontos aqui e tracei a paralela de acordo com o fundo atual, tá aqui. Tá certo? Temos a linha do meio. Por enquanto, ela está de baixo para cima, abaixo do preço, então será suporte. Caso ela seja rompida, tá? E venha para R$7,50, o único ponto de suporte que eu tenho abaixo dos R$10, ela será resistência. Bom, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, o que eu espero para o Banco Inter é uma retração dessa que nós tivemos durante a queda, tá? Durante a crise, vamos dizer assim. Nós tivemos, basicamente, a última retração e mais importante é essa daqui, ó. E sem gap gigantesco. Topo, fundo, rompemos. Agora eu quero ver pelo menos esta... Esse fluxo de queda aqui, ó. R$8,93, pelo menos. Tá? É isso que eu estou aguardando para a volatilidade do Banco Inter. Pontos fixos do mestre de dividendos, R$7,50, R$6,15. Tá certo, galera? Se ele conseguir lateralizar realmente, sem cair, né? Só ficar trocando topo e fundo, topo e fundo, sem romper nenhum, nenhum outro. Ele deve ter R$9,99 como suporte e somente R$13,96 a R$14,23 como resistência, tá? Eu já acredito nessa faixa de baixo, tá? Onde R$10,00 é resistência e R$7,50 é suporte. As coisas piorando, nós vamos ter R$7,50 como resistência e R$6,15 como suporte. Então, essa é a faixa de preço que eu imagino o preço trabalhar durante março, abril e maio. Tá certo, galera? É dessa maneira que eu imagino a interação dos comprados contra os vendidos. Há volume não muito forte, tá certo? O volume maior de negociação realmente se dá nessa faixa amarela. Por isso que ela está destacada. Amarela, Bruno? Não verde. No parmeira, essa faixa aqui. Então, por enquanto, de cima para baixo foi suporte, rompemos. De baixo para cima foi resistência. Aqui, resistência, rompemos, usamos como suporte. Então, realmente R$9,99 é um preço justo de muita negociação, bastante volume aqui. Nessa faixa. É ali que eu acho que o preço deve ficar por mais tempo. Tá sem tendência. Se romper, volta. Se romper, volta. Basicamente isso que eu imagino. Ainda não é hora de tendência no mercado. Pelo menos, minha opinião. Dessa maneira, eu fecho com vocês aqui uma análise técnica. E convido vocês a acessarem um relatório, não do Banco Inter, mas sobre varejo. Tá certo? Varejo online. Principalmente varejo da Magalu, contra ou versus, né? Competindo contra o varejo da Via Varejo. Legal. Da Casa Bahia. Certo? O relatório é exclusivo para vocês. Está na descrição do vídeo. Tchau, tchau.